Aude se assinar! Não! Não! Aude se assinar! Suriços vão acampando a boca. E um pensar lacunoso vai deixando dúvidas nas suas mentes. É o amor, aliás, um aparente amor. Ele enquanto ama, a outra enquanto se derrota. Oi amor, estou vendo que você está aqui amor, não estou fazendo nada aqui em casa, estou sentada, não dá para fazer. Amor, o que é que eu estou a dizer no final onde tinha dito que ia mandar um dinheiro lá e não me mandaste? O que foi? Podemos encontrar hoje? É bom, aqui eu sei um conto, daqui a cinco minutos. Ok, tchau amor, até lá. Olá, tudo bem? Oi, sim. Oi, não pode ser aquele valor daquela vez? Cinco mil e tal. Cinco não. A gente vai fazer o que aqui? E quem é esse senhor aí? Quem é quem? 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 Quem é quem?